E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Luiz Fernando da LFBR e hoje, nesse vídeo, ele é um pouco diferente. Eu gravei o nosso dia inteiro de trabalho. Nós fizemos três instalações em dois lugares diferentes, furou cano, pegou trânsito, então foi um dia bem turbulento, como todos os dias, normais, né? A gente acha que é fora do comum furar cano, mas eu, particularmente, sinceramente, eu furo um cano por mês, normalmente, quando não é mais. Mas é isso aí, eu fiz esse vídeo porque eu recebi umas perguntas, um pessoal falando, faz um vídeo aí do seu dia, como que é, e eu achei interessante e eu gravei. Dá uma olhada aí, se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. Grande abraço! E aí pessoal, bom dia! Hoje é sábado, a gente vai gravar o nosso dia inteiro e agora são 20 para 7 da manhã. A gente está indo para Santana. Nós estamos em Barueri, indo para Santana, são 25 quilômetros. Mas hoje, como é sábado e logo cedinho assim, em 30 minutos a gente está lá. Beleza? Vamos começar o dia. Já chegamos aqui em Santana, paramos para tomar café, a gente foi numa padaria ali e agora a gente vai para o cliente. Aqui, o primeiro cliente, a gente vai instalar dois equipamentos LG Inverter, dois de 9 mil BTUs, e depois tem mais um trabalho do outro lado da cidade. Mas vamos para esse primeiro. E aí E aí E aí E aí Sabadão de manhã, se não acontecer isso, não tem graça, né? Não dá emoção no dia. É coisa rápida para resolver. Isso aí. Prontinho. Subulação fechada. Aqui nós colocamos duas luvas de correr. Quebrei bastante assim, nem precisava. Era precisar quebrar aqui uns 20 centímetros. É que conforme eu fui batendo, quebrou a parte de cima aqui também, com o martelete. Aí precisou abrir tudo isso aqui. E como está passando um outro cano aqui do lado, ficou ruim para passar a luva de correr aqui no cantinho, tá vendo? Mas, problema resolvido. Agora, fechar para a gente colocar condensador. Trabalho finalizado. Então, aqui é uma condensadora de 11,5 e lá do outro lado, está a outra condensadora de 9000. Essa daqui é a outra condensadora, 9000 BTUs, quente e frio também. Como vocês viram aí no vídeo, aqui nós furamos um cano, mas já arrumamos, tudo funcionando direitinho. Aqui a gente fez o circuito elétrico 220, tem um quadro aqui. A gente fez outro ali. Mangueira de dreno, está descendo aqui no cantinho e escorre aqui mesmo, no quintal. As evaporadoras, essa daqui é a evaporadora de 9000 BTUs, ficou funcionando aqui bastante tempo, sem problema algum. E a outra, evaporadora de 11500. Aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque a máquina externa, ela está, não está costas com costas, né? Ela está aqui. Aí, só daqui, vai lá. A gente colocou ela bem no alto lá, para não ficar trocando o ar quente aqui. Está bem no alto lá, bem, não tem nada atrapalhando ela. É isso aí. Como vocês viram, deu um pouco de trabalho nessa instalação. É uma instalação que nós levaríamos aí com a dificuldade que tinha, né? Da segunda máquina que nós fizemos, de a máquina ficar em cima do telhado, o acesso era um pouco difícil. Então, a gente preveu, né? Que, previu, preveu, que seriam em torno de quatro horas. Mas aí, furamos um cano, arrumamos e tinha uma parede que ela estava muito desnivelada. Então, conforme a gente fixou o suporte, fixou a máquina, começou a fazer um barulho, um ruído muito estranho. Aí, a gente teve que nivelar o suporte com a máquina na parede. Deu bastante trabalho, perdi uns 40 minutos, mas conseguimos resolver. E nessa, nós perdemos duas horas. Então, a gente levou seis horas para fazer essa instalação. A gente começou a trabalhar às oito e meia da manhã e terminamos às 14h30. E agora, a gente está indo para o segundo cliente, que é um pouco longe de onde nós estamos. A gente está na Zona Norte de São Paulo e a gente está indo para... A gente está em Santana, na Zona Norte, indo para Parelheiros, extremo sul de São Paulo. 55 quilômetros, segundo o Waze aqui, uma hora e 50 minutos de rota. Isso porque hoje é sábado e o trânsito é sossegado. Mas, a gente confirmou com o cliente e a gente vai fazer. Na verdade, a gente tinha três clientes para fazer hoje. Tinha mais uma cliente no Imbuguaçu. Mas, eu deixei em aberto porque pode acontecer várias coisas como aconteceu hoje. E hoje, está trabalhando só eu e o Ivan. Então, a falta de uma pessoa acaba fazendo a gente demorar um pouco mais na instalação. Então, a gente vai marcar essa outra cliente, a Dona Ivone. Dona Ivone, desculpa, Dona Ivone. Mas, a gente vai ter que fazer o da senhora na semana que vem. E é isso. Agora, passar em algum lugar para comer alguma coisa rápida. Porque, quatro horas da tarde, pretendo chegar a quatro horas, né? Pretendo dar um olé aqui no trânsito. Mas, provavelmente a gente vai chegar lá umas quatro e vinte. Chegar nesse próximo cliente. Para fazer uma instalação aí de, no máximo, duas horas. Para umas seis e meia, estar indo para casa. Beleza? Vamos embora. Aí, pessoal. Mostra o almoço saudável de hoje. É o que vai dar para comer no Drive Tour. Coisa rápida. Comendo e dirigindo ainda. Senão, não vai dar tempo de fazer tudo. É isso aí. Agora, deu até aquela vontade de tirar aquela soneca. O Ivan já encostou. Até melhorou a cara do Ivan. O Ivan vai comer. Bicho, ó. Ivan e Bruna podem dar a mão. Porque os dois, cara feia. Comeu, acabou a cara feia. Agora, dá aquela soneca, né, Ivan? Uma hora até chegar lá. É isso aí. Ó. Não é todo dia isso, tá? Isso é atípico, tá? De comer no carro. Isso porque, ó. A gente está quase no inverno. Agora é outono, né? Imagina no verão como que é. Mas isso não é todo dia. Só acontece umas três vezes por semana só. Beleza? Vambora. Vambora. E chegamos. Depois de duas horas, agora 16h40. A gente chegou aqui em Parelheiros. É um trânsito pesado. O nosso prefeito Dória estava fazendo uma média aqui em Parelheiros. Travou tudo a cidade. Show do Leaking Park no autódromo. E agora aqui a gente vai instalar uma máquina, uma Samsung Inverter de 12 mil BTUs. Bora lá. E agora aqui a gente vai instalar uma máquina. É isso aí. Trabalho finalizado aqui em Parelheiros. Então, a gente demorou mais para chegar aqui do que para fazer a instalação. Aqui nós fizemos a instalação completa em uma hora. Nós fizemos a infraestrutura. O pedreiro estava aqui, cortou a parede já. E esse equipamento, ele está aclimatizando um CPD dessa antena aqui, da JASGAB. Internet Wi-Fi para zona sul inteira, aparelheiros, Cid Chico Campo Belo, completo. Beleza? Aqui nós fixamos a máquina nessa base de bloco de cimento que eles fizeram. A gente colocou o chumbador na frente e atrás e a máquina já está funcionando. Agora vamos voltar para casa e um dia completo de trabalho. É isso aí, agora 18h30, vamos para casa, pegar uma hora e meia de trânsito aí e lá a gente finaliza o vídeo. Bora lá. Enfim, em casa. Então, hoje, depois de 160km e 11h de trabalho, dia finalizado. Acontece, né, de furar um cano de vez em quando, pensar que vai fazer um trabalho em 4 horas e passar por 6, 8 horas. Mas também tem dias que a gente acha que vai gastar 6 horas em um trabalho e acaba gastando 3. Então, é o dia da caça e o dia do caçador, né? Mas é isso aí. O próximo vídeo do dia, assim, eu vou tentar gravar numa obra onde o cliente já mora e a gente vai passar a infraestrutura. E mostrar as dificuldades, né? Porque no YouTube, vídeo editado, tudo bonitinho, é muito fácil, né? Parece que o trabalho é muito fácil, mas não é. Tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, mas tem que persistir. E é isso. O próximo, vou tentar gravar dentro de um apartamento onde o cliente está morando e as dificuldades. Algumas vezes tem uma viga que a gente precisa furar, precisa desviar, um dreno que está dando trabalho. E é isso aí. Mais um dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Beleza? Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.